Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje eu venho com mais um vídeo de recebidos lá do Saia de Saia. Gente, olha quanto tecido lindo, super assim cara, né, de outono e inverno mesmo. Até eu me espantei com as minhas escolhas dessa vez, que geralmente eu sempre pego tecido estampado. E o único mais estampado aí é este de poá, que é pra usar como forro, gente. Então, olha, fiquei espantada com as minhas escolhas. Pra quem não sabe, o Saia de Saia tem loja física e tem loja online e também vende pelo WhatsApp. Eles tem loja em Sorocaba, Monte Alto e Americana, tá? Inclusive a loja de Monte Alto está fazendo aniversário esse mês e eles estão com muitas liquidações na loja. Tem tecidos com até 70% de desconto, gente, mas é só lá na loja de Monte Alto, tá? Então, se você mora em Monte Alto ou próximo de Monte Alto, dá uma passadinha, porque vale a pena. Gente, queria eu morar perto, porque 70% de desconto, vocês estão de brincadeira. As físicas já estão funcionando e eles estão tomando todos os cuidados, tá bom? Então, de higienização, inclusive higienização dos tecidos. Então, vocês podem ir, fiquem tranquilas, que vocês vão ser super bem atendidas, tá? E se você não mora em nenhuma loja, e se você não mora perto de nenhuma loja, não tem problema, gente. Dá pra comprar pelo site ou dá pra comprar pelo WhatsApp. Gente, se vocês quiserem comprar pelo WhatsApp, chama a Sabrina. Eu vou deixar o telefone dela aqui. O telefone dela é 015-99-177-4313. Chama a Sabrina, que ela manda foto de tudo pra vocês. Ela responde super rápido, ela é super atenciosa. Vamos supor, vocês querem fazer um blazer. Ela aconselha vocês, vocês não sabem que tecido usar, mas ela aconselha você qual tecido melhor. Tem aviamento na loja. Gente, não é só tecido e aviamento, tá? Tem sapato, tem bolsa, tem roupas prontas. Vocês conheçam, pra quem não conhece, vale a pena conhecer o Saia de Saia, tá certo? Qualquer dúvida que vocês tenham sobre a loja, pode deixar aqui embaixo nas perguntas, me enviar por e-mail, ou falar direto lá com o pessoal do Saia de Saia, tá bom? Que eles respondem vocês super rapidinho. Se você quiser comprar agora pela internet, tá chegando normal pelo correio. Os correios estão enviando... eles enviam pelos correios e tá chegando normal, tá? Chegou super rapidinho pra mim, super bem embaladinho. Eu já tirei tudo da embalagem pra poder mostrar aqui pra vocês. E agora, vamos parar de falar, né? E vamos ao que interessa, que é o que vocês querem saber, o que eu vou fazer com esses cortes de tecido. E já tem projetinho aí pra cada um desses daqui, tá bom? Então, agora eu vou mostrar tecido por tecido de portinho pra vocês. O primeiro tecido, gente, tá quebrando um pouco aqui, porque eu tô com bastante luz acesa, eu tô gravando à noite, porque o meu vizinho do fundo está construindo um prédio. Então, gente, eu só tô conseguindo gravar em horários malucos, então, tem que ligar muitas lâmpadas aqui pro vídeo ficar claro pra vocês. A cor deste tecido aqui, eu vou pôr perto pra vocês conseguirem ver a cor real dele, que tá estourando, não vai conseguir ver. Gente, ele é um azul, tá? Vocês não tão conseguindo ver a cor real, ele tá meio acinzentado aqui no vídeo, mas ele é azul, ó, tá vendo? Aqui pegou a cor dele. Olha que cor linda! Este tecido aqui é maravilhoso, olha que maravilhoso. Este daqui é uma malha podrinha que fala, não sei se vocês já viram, tem bastante camisetinha que o pessoal usa com esse tipo de malha, né? Olha, ela estica bastante, ó, dos dois lados, tá vendo? Ela é ideal pra fazer mesmo camisa, dá pra fazer blusa, tá? Não aconselho fazer calça, essas coisas, porque ela é um pouco transparente, tá? Então, talvez você tenha que fazer a parte de cima forradinho com shortinho, sabe? Até fica legal. Dá pra fazer... Ai, uma leitora... Uma não, várias meninas estão me perguntando sobre malha pra fazer pijama. Essas malhas dá pra fazer pijama, tá super confortável. Então, pra quem tinha me perguntado sobre malha de pijama, tanto essa como aquela outra cinza que eu vou mostrar, dá tranquilo pra fazer pijama aí, tá? Então, essa daqui nós vamos fazer uma blusa. Eu quero ver se eu faço com vocês uma blusa de gola V, porque tem muita gente me perguntando como é que faz gola V, então eu vou ensinar vocês a fazer na malha, tá? Então, essa daqui a gente vai fazer uma blusinha aí, não sei se vai ser manga longa, mas eu quero focar na gola. Eu acho que vai ser manga longa e eu vou fazer, então, pra focar aqui na gola, que é o que vocês têm me pedido bastante, gola V. É simples demais, gente, vocês têm muita dúvida. Eu vou trazer, então, pra vocês, tá? O próximo tecido é essa viscolaicra. Gente, deixa eu mostrar aqui de partinho. É cinza, tá? Também, olha, pra quem tinha me perguntado, dá pra fazer pijama também. Olha só o toque dela, é muito gostosa essa malha. E essa daqui, eu tinha pegado a quantidade até pra fazer um agasalho, fazer a blusinha de manga comprida e a calça, tá? Inclusive, eu até pedi esse aviamento pra colocar um galão. Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha o galão, que bonito, ó. Tá vendo? Pra colocar e fazer um agasalho. Só que, contudo, eu estava pensando, quando chegou e eu vi esse tecido maravilhoso, eu já pensei num vestido tubinho mangalonga, gente. O que vocês acham? E dá pra usar o galão também. Estou na dúvida se eu faço o agasalho ou eu faço um vestido tubinho mangalonga pra usar agora no frio com esse galão. Então, me deixem aqui o que vocês preferem. Agasalho ou um vestido tubinho, tá certo? Eu vou ficar aguardando vocês aí, sugestão de vocês. Os próximos tecidos são esses dois aqui. E por que que eles estão juntos? Valentina! Ah, meu Deus! Fazendo grata. Por que que eles estão juntos, gente? Porque eu vou fazer um blazer e aí eu vou usar, pra fazer a parte de cima, esta microfibra terracota e este cetim eu vou usar como forro, mas este cetim não é tecido de forro, inclusive dá até dó de usar como forro porque ele tem toque de seda, tá, gente? Maravilhoso! Eu vou mostrar pra vocês este tecido aqui, olha, esta microfibra de pertinho pra vocês. Tá difícil. Gente, olha este tecido. Ele lembra um veludo. Olha. Conseguem ver aí? Olha que maravilhoso este tecido. Deixa eu ver se ele tem elastano. Eu nem vi se ele tem... Não, gente, ele não tem elastano. E a gente vai fazer um blazer. Olha que lindo que vai ficar. Ele é... Ele não é encorpado, mas ele é bem estruturado. Então, pra você fazer o blazer, fica bacana, sabe? E aí, pra fazer o fogo do blazer... Vai estragar o tecido! Eu posso com isso. Como é que a gente grava vídeo? Você vai estragar o tecido! Você vai estragar o tecido! Posso? Por favor? E este daqui é o setinho que eu falei. Gente, é maravilhoso. Ele é um setinho de poá que eu vou usar como forro, mas não é tecido de forro, tá? Olha isso. Olha o paimento desse tecido. Dá até dó de usar como forro ele, tá? Mas, como eu sempre falo pra vocês, é bacana investir num forro legal aí, porque a sua peça fica com outra cara, né, minha gente? Quando vocês colocam um forro bonitinho. Acho que tem um tecido. Este daqui que eu vou fazer o blazer, eu não sei. Se sobrar tecido, eu quero ver se eu faço um shortinho social pra usar junto, tá? Com botinha, com meia calça. Agora, no frio, fica super bacana e tá super usando. Não sei se vai dar o tecido, tá? Então, não prometo. Se der, a gente vai fazer um shortinho social pra usar junto com o blazer. Então, tá aqui, pessoal, os tecidos recebidos lá do Saia de Saia. Já corre pra comprar os seus, porque a gente vai fazer todos os projetos, tá? Todos os tecidos que a gente tem aqui, a gente vai usar e vão sair projetos bem bacanas. Eu tô procurando trazer uns passos, passo a passo pra vocês, bem detalhado, pra todo mundo conseguir fazer. molde sempre disponível no site, então, não tem desculpa pra não costurar, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de recebidos e eu espero vocês em um próximo vídeo onde a gente vai estar fazendo já uma dessas peças aqui.